Oi, seja muito bem-vindo a mais um Sobre a Rocha, sua caixinha de promessas bíblicas e oração de cada manhã. Compartilhe esse pequeno vídeo com seus queridos amigos também. O texto de hoje está em Jó, capítulo 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Um lago só pode receber mais água e se tornar um lugar bom para peixe, um lugar propício para a vida natural, quando desaguarde tudo o que recebe. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus o abençoou, porque ele provou ser fiel. Ele esvaziou-se de si mesmo, perdoou e amou muito ao seu próximo. Você também deseja que Deus mude a sua história? Mantenha-se firme ao lado do Senhor, diante das tribulações, e confie nele. Oremos? Grande Deus, como queremos ter essa perseverança, essa confiança, essa fé que Jó manteve em ti, Senhor. Mesmo diante daquilo de negativo que as pessoas possam falar de nós, que nós nos mantenhamos firmes, com os olhos fixos em ti, Senhor, crendo que tu és o nosso Deus, tu és o nosso libertador. Muda a nossa história também, Senhor Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.